É verdade que eu tô gravando Para você me guia Com a frumeza e o ramejo do farol Onde você se pisar de cima Me avisou do perigo de chegar Vai lá no rosto do Panama E a Camiza Maracá Onde você te sur chercher Nosso aberto sempre vai mirar Pois bem, 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 bem Não me vale a vontade, na verdade eu sou assim Desculpe, dá-nos demais para navegar até a luz